A envolvinha tá lavada. Finalmente. Depois de algumas semanas. Imunda. Tá zero, pai. Pincelzinha, dentro da roda. Tudo limpo. Top. Pronto pro rolê. Partiu. Quinta filha. Tá zero, não, não. É doido, pai. No mínimo vai sair daqui, pai. Aí eu vou pôr o bicho aí. Valeu, papi. As mãos são dentro. Bora ali buscar uns catalisadores de verniz. Algumas coisas que hoje a gente vai mexer com alternagem, pintura, massa. Vamos ver. Tá bom, né? Amar um carrinho dele aqui. Valeu, valeu. Olha a BMW do Yuri. Um dia fica pronta, não é não, pai? Um dia ela não vai montar essa porra, filho. Me fuçaram esse trem. Isso tá foda, filho. Fica melhor que essa. É. Essa aqui tu usa de parâmetro, pô. Não, tu fala aqui. Olha que porra é essa, velho. Essa aqui ficou melhor. É não? Não acredito, velho. Parece outro carro. Mano, era a minha ideia. Caramba. Olha, rapaziada, tá aí essa BMzinha. Cozinha diferenciada aí pra vocês, ó. Rodinha de? Os 330 é o quê? De M3 é 46. De M3 é 46. De M3 é 46. Um aerofólio grande. O aerofólio é igual o do Guetta, só que o do Guetta não tem esse ressalto. Pelo menos prenderam aqui, né? Indo pintar os frizzos, dizendo ele que pintou, né? Olha todos os frizzos, velho. Pintou, pô, velho. Tudo cinza. Eita, pô. Tá vazando. Bora lá. Chegamos aqui na loja. Vovinha tá aí. Opala. Opala. Opala no Yuri. Bora trabalhar. Olha, e tem essa BM aqui também, ó. A gente vai pintar ela também. Essa aí não é minha, não. Essa aqui é a toa. Essa aí não é minha, não. A minha você vai ver. Vai chegar é nova. Não, essa aqui não é sua também, não. Semana que vem vai chegar nova. Esse cara aqui tem várias BM, pô. A gente vai pintar as peças daquela preta, que eu mostrei pra vocês. Tem BM não, rapaziada. Aí vai... Eu vou pintar essa aqui, ó. Segurar não, né? Vou não. Já lixamos ela, ó. Volta. Descendo. Filho da puta. Não dá pra falar. Aí já começamos a pintar as peças aqui. Compramos dois litros de tinta. Dois litros de verniz. Vou ser pintado os capô. Vocês estão vendo ali, né? Bigode. Dois paralamas. Para-choque. Yuri tá ali fora. Curtindo o lombro. E bora lá, véi. Já deixei o verniz catalisando aqui. É dois para um. Então... É um catalisador desse todinho para uma lata de verniz. Já coloquei aqui. Deixar aqui descansando pelo menos um. O capô. A gente vai lixar. Vai jogar uma 1200. Que parece que ficou umas marcas ali. Não é não? Tá aí. Já joguei a primeira mão de verniz, pai. Agora deixar aqui. Um tempinho. Já vou jogar outra. Duas mãozinhas. Fechou. Tá filé. A gente bota lá para trás. Vamos fazer esse bigode. Jogar mais tinta ali naquele capô. E é isso. Para-choquezinho também aqui, ó. Primeira mão de verniz já dada. Filé. Top. E é isso. Só esperar uns... Mais uns quatro minutinhos. E jogar uma mão de verniz. A segunda mão bem lavada mesmo. Bem molhada. Para chamar no brilho. E depois facilitar para a gente no polimento. Para... Deixar tudo uniforme. Mais ainda possível, né? E... É isso aí. Bora lá. É rapaziada. Pintei aqui as peças. Esqueci de filmar para vocês. Mas está aí. Não sei se dá para ver. Não dá para ver, velho. A câmera não pega. Está aí. Pintadinho. E tem as outras peças aqui também. Olha o para-choquezinho aí. Que é o cara do momento. Olha o para-lamazão. Usamos um verniz aqui. Não é alto sólido. Mas... De boa. Ficou bom. Ficou bom. Foi um custo-benefício. Que já estava aqui na loja. E a gente não quis perder o material. Um ano de uso. Tinha um verniz aqui um ano parado. Falando... Vamos lá, velho. O importante é... Deixar filé e botar o carro para rodar. Baixa o custo. E? É não? É. Pintura robista. É. Pintura robista. Robista. Pintura robistrada. É isso. E agora, bora... Estou retocando a porta. Compressorzinho velho chato. Fazendo barulho. Ae, parou. Gente boa aí. Gente boa atrapalhando a gente. Nas melhores horas. Estamos aqui. Fiz um retoquezinho. Aqui na porta. Aqui e ali embaixo. Vou jogar um verniz nela toda. E... É isso aí. Para colocar lá. A arte do cruzamento. Olha lá. Cruzamento exótico. Você tirou foto. Vou fazer uma figurinha, rapaziada. Vou lançar no clube de membros aí. Para vocês aí. Beleza? Tem algumas já feitas. Já de carro. E... É isso. É isso. Olha o doidão aí. É isso. Olha o doidão. E vamos dando sequência, né? Lá vem a vova. Vocês viram aí. Está ali guardadinha. Mal o tempo. Parece que vai chover. Vai sujar a vova todinha. Mas fazer o que, velho? Hoje é dia de encontro. No posto. E... Bora lá, né? Ver o que que há. Vamos ver. Se o pessoal está animado, né? Agora já está todo mundo vacinado. Então... É para tudo ter voltado ao normal. Partiu racha. Partiu racha? Partiu racha. Comentei crimes e incidências. Comprar um Fiat Temper. Caralho. O beijo até parou com isso. Fora aí não, pô. É isso, pô. A gente não disputa essas coisas não, mano. Ah, quem não respondeu o inquérito? Eu. É. Mas está em tempo ainda. A gente sabe que... Meus vídeos é de boa. A gente sabe que qualquer hora... Pode chegar uma cartinha para qualquer um. Pode. De eu com... Ah, foda-se. É. Voltamos para cá. É isso. Olha o baitelo ali. Olha. 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 Alô. E aí, Jacques? Bom? Pegar a BM? Espero o baitelo então, né? Não. Tem não. É porque a... Tem a Futec dele. Está comigo. Comido. Acabou aí? Não. Estou descendo aí agora. Tchau. Olha. Caralho. Olha a volvinha, pai. Tu é doido, filho. Que orgulho. Só está estragando esse carro ali do lado. Mas está de boa. Olha o Renaultzão de Futec aí, pô. É? Você está doido. Não gostei não, você viu? Na lateral ainda. Caralho, filho. Agora ficou bravo, pai. Só um adesivo. Bras-tempe. Bras-tempe, pô. Bota aqui, ó. Ganta, já deu ainda? Olha. Olha as mafas de lixo que saiam. Ah, que é de lixo? Não. É. Mapa de lava-já. Mapa de lava-já. Mapa de lava-já. Essa aqui? É. Não, mas você lixou? O que é de lixar, mano? O que? Por que? Por que? Por que? Ficou bom, hein? Vixe. Olha como é que é para lixar esse todo assim. Não, não falei, irmão? Vixe. Não, eu falei. Se precisar de lixar, você não quer lixar, pô. Se precisar de lixar, precisa de lixar todo. É. 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 Acho que é P1. Bate na cara dela, vixe. Não é Bolsonaro? Bolsonaro é um carai, pô. Liga não, é doida. Enfim, cheguei no rolê, velho, no posto, não tinha ninguém. Fui no SP, não tinha ninguém. Chegou aqui também, não tem ninguém. Cheguei aqui, tinha gente. Não tem ninguém. Fui comprar um sorvete ali, pô. E agora não tem ninguém. Esse foi o rolê de quinta-feira e não vai ter vídeo para vocês, velho. Não vai ter vídeo. Vídeo de carro, cara, não vai ter. Não vai ter vídeo de carro, cara. Não vai ter vídeo de carro. É vídeo de que? Não tem carro. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui para falar que não tem. Não vai ter bicho. Beleza? É só isso. Tá bonito. É nóis. Enfim, vai para o AC mesmo, foda-se. Que nada, pô. A gente vai em compra ainda. Vamos para o rolê. Chega lá, a polícia vai estar lá e não vai ter ninguém. Vai dar view, cara. É verdade. Parece que a polícia estraga o rolê. Vai lá ou procurada. Ok. Tá cinco estrelas, galera. Ai, ai. Tchau. Tchau.